Deixa eu chamar a Kelly Martins mais uma vez, porque não somente essa ocorrência foi registrada, como também outras aqui na cidade também foram registradas pela polícia. O Kelly, seguinte, no bairro Interlagos também teve furto de fiação elétrica, né? Olá, Rude. Realmente, mais uma vez, como bem disse o Fernando, por poucos reais, a escola municipal Irmã Sheila amanheceu sem energia elétrica nessa segunda-feira, porque também foi alvo dos ladrões. Eles, de acordo com o boletim de ocorrência, eles furtaram os cabos do relógio da energia elétrica, violaram ali os cadeados, romperam os cadeados, então subtraíram aí mais de 5 metros de fio de cobre. E, infelizmente, nessa segunda-feira, a escola também amanheceu sem energia elétrica, né? E não é o primeiro órgão público que acontece isso. Nós relatamos o ano inteiro aqui em Interlagos várias ocorrências como alvos, assim, escolas, instituições, até mesmo postos de saúde, a geladeira com vacina, também foram alvo aí dos ladrões, que não se preocupam nem no momento, no momento em que furta esses cobres de energia, não está nem um pouco preocupada com a população, né? Então, essa escola também, além da situação do SAMU, essa escola municipal amanheceu hoje sem energia elétrica por conta dos cabos que foram furtados. Provavelmente, né, ao longo do dia, hoje já como é um dia útil, daqui a pouco vai ser feito esse reparo, né? A prefeitura, a equipe técnica fará esse reparo. A questão do SAMU, infelizmente, que foi num fim de semana, né? Um fim de semana já aí previsto com o feriado. E não deu tempo, passou praticamente 48 horas sem esse atendimento. Mas hoje, como não está tendo aula na escola, ainda bem, né? Não prejudicou os alunos, deve ser feito reparo ao longo do dia. Mas é uma situação lamentável aqui em nossa cidade.